Beleza, galera! Estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui no SuperSus pra descobrirmos qual o segredo de ganhar todas, tá? E nesse vídeo aqui eu vou comprovar pra vocês qual é a melhor função, apesar que a gente já sabia. Então espero que vocês gostem do vídeo, já deixe seu like e se embora! E cá estamos novamente nos 36 pontos, galera! Tentando chegar aos 40 de novo, entrar na promoção e subir na promoção, tá? Tá complicado, tá? Eu não tô, às vezes, fazendo um jogo legal. Quando eu tento fazer um jogo legal eu não consigo ter um time ali também que tá ajudando legal. Às vezes eu tenho muito azar. Mas a gente vai continuar, tá? Em busca de subir o pistoleiro, pistoleiro, estás de volta. Vamos ver o que a gente vai ter. Vai ter camaleão, que eu gosto bastante, né? Eu acho que eu posso tentar ir de cônjura. Eu acho que eu vou de samurai. Vamos tentar de samurai. Prestar bastante atenção quando usar a habilidade, quando vai acabar a habilidade também, pra gente ativar o escudo, pra gente não ser surpreendido, né? Vamos ver como é que vai ser aqui, ó. Mano, mas já começou uma briga braba. O dois tá parado, então eu não vou voltar lá. Não vou voltar lá, que ele tá parado. Acho que o sniper foi escolhido automaticamente ainda. Vai ter gente aqui, né? Ih, tem sniper. Será que estão atacando? Calma. Toma! Ele não caiu! Acertou. Yes! Derrubei. Tá, vamos esperar um pouquinho. Derrubei. Vem aqui, amigo. Agora você vem aqui. Toma. Não, deixa ele cair aí. Deixa eu ir no outro aqui. Beleza. Agora finaliza. Finalizou. Beleza. Top 3. Não, top 3 não. Dois vivos. Quer dizer, tem mais um. Mas calma aí, que agora a gente ganha. Eu posso não ter matado muito. E o medo de ser um camaleão? Que susto. Amigo! Aqui você se ferrou! Aqui você se ferrou, rapaz! Nossa senhora, cara! Sorte que era um conjurador aqui, viu? Sorte que era. Só que aí que tá, né? Tudo isso pra ganhar 4 pontos. Sendo que a gente era pra ter ganho 12, tá? Mas o problema é agora. Aqui que a gente tem que conseguir 3 vitórias. Vamos torcer, vamos torcer. E agora? Cara, do que que a gente vai? Vamos ter um ninja, um samurai. Cara, será que eu apelo pro samurai? Eu acho que eu vou fazer jogos apenas de samurai. Será que eu consigo ganhar desse jeito? Tem que tomar cuidado, né? Ainda assim, é complicado. Ataque em conjunto. Não sei. Olha como que fica da hora essa skin toda preta. Bom, vamos ver. Qualquer coisa eu já vou ativar aqui. Opa! Ah, engoliu! Eu não tenho mais habilidade, não. Não derrubei. Opa! Finalizou, beleza. Finalizou, não. Derrubou. Eu tive que recurrar. Recurrar, não. Recuar de samurai? Pior que aqui complicou, né? Não derrubei. Calma. Toma. É, eu não consegui proteger o cara lá. Acabou! Ganhei! Nossa senhora! Acho que vai ter que ser... O jogo vai ter que ser de samurai. Vai. Os jogos terão de ser com samurai. Porque tá aí, ó. A primeira vitória veio, cara. Nossa senhora! Eu acho que vem. Eu acho que vem a promoção, viu? Vou ter que apelar pro samurai. Eu acho que vou outro samurai de novo, hein? Vou outro samurai de novo. Vai, os três de samurai. O cara vai de vigia. Amigo, eu acho que vigia... Bom, talvez funcione bem pra ele. Mas eu acho que vigia não é tão legal quando você não tem a comunicação com o time. No caso, pelo menos eu tô multado, né? Pode ser que... Que as outras duas não estejam. Calma aí. Que aqui a gente vai atacar. Eu vi alguma coisa aqui, não vi? Ô, meu amigo. É dois samurai também. Calma. Finalizei. Eu tô num B.O. aqui, né? Eu tô num B.O. Não, é do meu time. Caramba, o cara veio me salvar, mano. Toma. Finalizou. Vamos ter que apelar. Estamos apelando, na verdade. Pro samurai. Calma aí, amigo. Sou eu, sou do seu time. Não consegui finalizar. Finalizou, beleza. Mano, o MVP é ele. Com certeza absoluta. Vambora. Vou ir na frente. Ó, o fantasma pode ser que esteja seguindo o outro time lá. Ó, tá chegando aqui, ó. Toma. Ui. Quase. Vai lá, ataca ele. Ataca ele. O cara é o que rebate lá, mano. Toma. Toma aí um joinha. Toma um joinha. Mano, não acredito, cara. Não acredito. O pessoal falou nos comentários mesmo. Falou, Eric, se você quer subir de promoção, usa samurai, né? Falou samurai e mestre do tempo. Eu falei, não, isso é verdade. São os melhores pra subir. Porém, eu tenho a vontade de jogar com outros personagens também, né? Com outras funções. Ah, fui eu. Achei que ia ter sido o gelo. Mas agora estou cansado de ficar perdendo na promoção. Então, apelarei para samurai. E fica a dica pra todo mundo. Olha aí, ó. 13.8. Eu consegui. 15.8. Tá bom, tá bom. Tá brabo? Vambora. Vamos lá. Ih, olha lá. Samurai, samurai. Mestre do tempo. Samurai. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho certeza que ele vai escolher um samurai. Pra ser os três samurais. Me enganei. Mestre do tempo. Tá bom. Tá bom, né? Mano, mestre do tempo e samurai são os melhores, né? Pra acabar... Jogando solo, principalmente. Você consegue proteger de samurai, mas... O samurai, ele é muito roubado pra você jogar solo, né? Vamos ver como que vai ser aqui. Se aparecer alguém, eu já vou ativar. Apareceu alguém, eu já vou ativar. Usou. Tomou. Finalizou. É isso. Vambora. 10 segundos pro meu. Mano, não acredito nisso. Opa. Usa o escudo aí. Toma. Vai atrás dele. Toma. Ai, caiu. Nossa, beleza. Calma, deixa ele usar o escudo. Aí, beleza. Finalizou. Cinco vivos. Tá eu e o mestre do tempo. Mano, será que o samurai vai seguir alguém, ó? O que morreu? É agora que eu vou pra cima. Toma. Não sei o que que ele era, mas aparentemente não era nada. Tem mais um só. 15 segundos. Aqui, toma o joinha. Toma o joinha. Ué... Eu confio que o fantasma procura outras pessoas, gente. Eu confio. Seria bom se ele procurasse agora, mas ele tá acompanhando a gente aqui. Ó, ele tá indo ver. Tá indo procurar. Tá indo procurar. Tá indo procurar. Ó. Achou. Não achou, não. Fechando aqui. É, ele não achou e voltou pra ver a gente. Três vivos. Eu, eu, o cara do meu time. Cadê o outro? Nada aqui. Bom, vamos cercando. Ó, ele parou aqui no canto, ó. O cara tá aqui, mano. Toma. Ai. Ai. O que aconteceu? O que aconteceu? Mano, que susto que eu tomei, cara. Que susto que eu tomei, mano. Nossa senhora. O cara levantou do nada. Aí o cara do meu time caiu. Falei, pronto. Perdemos. Toma aí mais um MVP. Terceira vitória. Promoção. Aí, ó. Promovido. Pra 33 pontos já direto. Mano, só vem 13 pontos pra cima. Aqui é só 13 pontos pra cima, tá? E a gente chegou aqui. Em qual nível? Deixa eu ver aqui. Onde que vem? Volta aqui. Clica aqui. Tá lá. 33 pontos. Tubarão selvagem profunda. Não é o que a gente já tava. Agora foi pro 4, né? Tava no 5. Mano, eu acho que é isso, galera. Cheguei na promoção? Samurai, samurai, samurai. Tô fora da promoção? Brinca com outras coisas. Entendeu? Como, por exemplo, agora. Vou brincar com outras coisas. Vamos ver o que a gente vai escolher agora. Tá. Agora a gente pode nos permitir brincar com alguma coisinha aqui, né? Eu acho que eu vou de sniper. A gente não tem muito perigo de perder muito agora. É, eu vou de sniper mesmo. Tava pensando em diabelinha, mas eu não sabia o que o terceiro ali ia escolher. Então a gente vai tentar fazer aqui as nossas jogadas de sniper, né? Como, por exemplo... Ô, meu amigo, que susto. Opa. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Ai, mano. Eu cliquei em dois do meu time antes de atirar em alguém, cara. Calma. Ai! Vai! Ah, aqui a gente só foi. Mano, os três do meu... Os dois do meu time já tem de base já. Caramba, sumiram do mapa. Olha, apesar que... Já ganhei várias aqui jogando de samurai. Eu vou tirar a prova. Se eu jogar de samurai e ganhar agora... Samurai é o segredo. Tá. Muita gente já sabe. Eu já falei desde o início, quando a gente começou a jogar esse modo, né? Que samurai era uma das funções mais roubadas. Tá? Isso sempre foi muito claro. Mas vamos tirar a prova agora. Eu perdi de sniper. Brotele. Ah, tá tudo a ficar? Tudo a ficar? Calma. Ai, mas aí eu fui triste. Aí eu fui bastante triste. Sobrou só a abelhinha. É, meio que rebateu. Rebateu nada, né? Mas tomou. Bom, sobrou a abelha. Sobrou a abelha. Será que vai ter jogo aqui? O cara ativou o escudo junto com o escudo do outro. Ai, mano. É, a gente tomou um avanço. Eu deveria ter recuado pra algum canto, né? É que eu fiquei com medo de vir gente atrás. Usou? Ai, você tem que ter voltado pra tomar. É, samurai nem sempre é o segredo. Mas a gente concluiu que é uma das melhores funções pra você ganhar sim. Ah! E ainda foi em segundo. Em segundo lugar, ganha ponto. É o segredo. Acabou sendo o segredo aí. Mesmo 5.2 agora. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Eu espero você na próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço do Eric. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.